Bom, aqui pessoal, no 4T100, tudo lavado, já pronto pra ir pra montagem. Aquele lá não tá lavado, mas não vai, né? Vai um cubo novo, né? Então a gente não lava o velho. Acabei lavando a engrenagem velha aqui, que eu quero mostrar pra vocês aqui. Depois eu vou, eu preciso das duas mãos pra colocar ela no lugar, mostrar a diferença da nova. Aqui tá a nova, tá dentro da caixa, né? E dessa aqui, por que que nós se quebremos tanto pra tirar isso aqui daqui de dentro, tá? Saiu a pau, vocês viram aí no vídeo, nós se queixando, né? É, é o que a gente pode fazer. É só reclamar, né? Porque tirar vai ter que sair, não sei de que jeito, mas tem que sair. E foi na pancada, tá? Tudo limpinho aqui agora, tá pessoal? Agora secou a caixa, ficou um pouquinho d'água lá, a gente vai secar nos dois cantinhos. Vai meter o vento, tentar tirar, pra de tarde começar a montar. É, nós estamos na parte da manhã, mas já deve ser meio dia, porque eu trabalhei aqui, lavei tudo aqui, dei um talento nesse grandão aqui também, aproveitei o... Que eu tava com o lava jato aqui fora. E é isso aí, tá pessoal? Então, a gente vai montar, saiu bem apertado aquela engrenagem. A engrenagem nova ficou bacana, né? Então é isso aí, fazer um cortezinho aqui, eu já mostro pra vocês ela ali. Vou botar na morsa, agora ela tá limpinha, dá pra pegar com as mãos e a câmera junto. Beleza? Bom, aqui pessoal, a engrenagem aqui, ó. Você vê, ela não entra aqui no eixo, porque ela tá apertada ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver um brilho aqui em cima. O dentão aqui, tá pessoal? Tá entrando apertado na cava do eixo. Tá? Tá aí agora, dá pra ver melhor aí, banguela. Deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Aí, banguelona, né? Quebrou o dente aqui, né? E o outro dente aqui, ó. Olha lá. Um lá onde é que tá meu dedo. E o outro aqui. Arrancou o dente fora. Xando, como é que aconteceu isso? Não sei, pessoal. Simplesmente tava quebrado e os dois dentes estavam dentro. Tá? Um ficou dentro da bacia lá. E o outro caiu dentro do coisa de óleo aqui. Esse óleo vai ser descartado igual. Então... Já vou falar o negócio desse óleo aí já também. Quebrado aqui, né? O dente. Não entra. Aqui nós estamos com a engrenagem nova. Sem corte. Olha só aí, ó pessoal. Cuidado pra não bater o dedo no fundo. Olha só aí, ó. Já encaixou, ó. Olha aí, ó. Tira com a mão e bota com a mão. Isso aqui é certo, tá pessoal? Isso aqui é certo. Tá? O dono não quis trocar o eixo, tá pessoal? O dono não quis trocar esse eixo. O correto seria trocar, tá? Eu vou fazer um vídeo ali, tá pessoal? Acho que hoje de tarde eu vou gravar um vídeo. Vai entrar separado do trator. É falando sobre esse negócio de autorizar a peça e não autorizar. Falar um pouco desse assunto. Beleza? O óleo aqui, tá pessoal? Eu não tinha nem tirado de dentro o óleo. O dono esteve aqui, né? Pra trazer a engrenagem. Foi ele que comprou, né? A gente tem essa flexibilidade, né? A gente é bem flexível nessa parte aí. O dono que ia comprar aqui, as peças tudo foi ele que comprou. Tá? A única coisa que eu comprei aqui foi a bronzina. Que a bronzina, as peças do motor que veio lá de fora foi eu que comprei, tá? Mas o resto foi tudo ele que comprou. A bronzina lá, o Gabriel lá da... Nunca me lembro da loja dele, cara. Poxa vida. Não tem culpa, tá? Porque olha só, eu comprei uma... Uma... Aqui na retífica, eu peguei uma aqui, da mesma marca. E comprei uma original. E todas elas... A original foi a menos ruim que eu montei com a original. Mas é a mesma marca. Então... Quem fabrica pra original, fabrica pra lá. E deu treta também. Você só olhar aí pra trás. Se você tá chegando aí agora, tem uma... É tipo uma série, tá? De vídeo que tem aí, tá? Então vocês vão procurando aí, vocês vão vendo. E agora é a hora da caixa, né? Então o óleo tava aqui dentro. Ele chegou aqui, que ele tinha botado óleo novo aqui dentro. Cara, o óleo tava imundo aqui dentro. O óleo bom mesmo, botou pra fora. Por causa do retentor ali. Tava estragado. Aí tinha aproximadamente uns dois litros. No olho, né? Eu olhei pra dentro da caixa e disse... Ah, deve ter uns dois litros. Não tinha dois litros, tá, pessoal? Tinha um pouquinho mais. É uns dois litros e trezentos ml, tá? Não chegou a dois litros e meio. E daí perguntou... Tá, mas daí quantos litros vai a mais? Aí eu disse pra ele, a caixa vai doze. Vai uns dez litros a mais aí dentro. Ele disse, não, repõe o óleo então. Eu digo, pois é. Daí dois litros vai me contaminar dez. Tem lógica isso, pessoal? Não tem. Aí ele parou, olhou, pensou. Diz, é, troca todo o óleo. Olha o serviço aí agora. Olha como é que é trocar todo o óleo. Vocês estão vendo? É assim, pessoal. Tem que ser assim. Não é por causa de dois litros de óleo. Vou lavar, vou ter que tirar o óleo, vou ter que peneirar o óleo. Isso aí não existe, isso aí. Né? Quebrou, contaminou o óleo com farelo de ferro, troca o óleo. São doze litros de óleo e acabou-se, né? Então, aqui, pessoal, agora é só montar, que agora eu acho que já é meio-dia, né? Só nós montar. Montar bem montadinho. Já escovei os parafusos, só os das rodas ali que eu não escovei. E nós vamos fazer a montagem dele hoje de tarde. Eu não tenho o óleo em casa, eu tenho só oito litros de óleo. Preciso de doze, né? Eu até tenho que olhar lá ainda, porque igual eu não tenho o óleo todo. Eu vou olhar lá no coisa e depois, no próximo vídeo aí, eu confirmo se é doze. Mas eu acho que na minha lembrança, eu acho que é doze litros, sim. Aqui é três litros, dois e meio e lá doze. Se eu não estou ficando o gagar, o velho gagar, é doze litros, beleza? Então tá aí, tudo montadinho aí. Tudo limpinho, não montadinho. Tudo limpinho, né? Para ser montado. Olha aí, pessoal. Pega a engrenagem aqui, ó, pessoal. Isso aqui é normal, ó. Ter uma folguinha aqui, ó. Tá? Isso aqui não tem nada, ó. Tá? É normal ter essa folguinha aqui, ó. Tá? Porque senão ninguém tira a engrenagem, tá? Aí, ó. Mas ela vai ser tocada pelo óleo, né? Tudo certinho. Beleza? Ó, só montar o sistema do freio aqui. Já botei. Não pode esquecer de botar esse braço aí. Que o pino, que segura o pino para não sair, é o espelho da roda. Tudo dando certinho agora. Agora sim ficou uma maravilha. Bom, vou montar a parte do freio aqui, tá, pessoal? E já vamos... E já vamos começar... E já vamos começar a botar o cubo aqui para nós botar a roda no lugar. Tirar do cavalete. Outra coisa é fechar aqui, né, pessoal? Já dá para fechar. Eu gosto de botar o óleo antes. Agora já seria a hora de eu largar o óleo aqui dentro. Até facear ali o... Só que é o seguinte. Não tem o óleo, né? Então vou ter que botar pelo furo depois ali. Que é um problema. Mas isso é outro detalhe. Vamos montar, deixar fechar. O óleo aqui está em segunda-feira. Não, hoje é segunda-feira, né? Mas é feriado aí, tá, pessoal? Estou trabalhando com as portas fechadas. Na realidade, a rosa foi passear. Estou sozinho. Vou botar a tampa aqui. E até não vou botar a tampa. Vou botar o cubo lá primeiro. Para me apertar ele. Bem apertado. E aí sim a gente coloca a tampa em cima. Bom, aí, pessoal. 400 finalizado. Quer dizer, finalizado não, né? Porque falta botar o óleo, né? Que eu não tinha o óleo para botar, né? Mas hoje terminei com roda no lugar. Tudo certinho. Agora sim, sem folga, né? Aí, vai ficar topzão, né? Topzão mesmo. Amanhã eu vou reunir as peças dele. Botar tudo dentro de uma caixa, né? Tem um pouco do motor lá dentro da oficina que está guardado. Mas agora ficou mais um pouco aqui. Então a gente vai reunir essas peças aí, né? E deixar tudo, tudo ok, né? Tudo como tem que ser. Tá? 400 aqui. Está faltando a bateria aqui, tá, pessoal? Vou ver se eu... Se eu tenho uma bateria ali sobrando ali que vira e arranca nisso aqui. Para a gente fazer pegar amanhã. Eu vou ter que tirar daqui porque chegou mais duas máquinas aí. Mas é serviço rápido. Não é para trocar a bomba d'água e o outro quebrou a alavanca da tomada de força. Isso aí vai ficar para... Para depois aí, né? Depois, de repente... De repente entra até primeiro que esse aqui. Porque são coisas mais... Mais leve, né? Então tá aí. Vamos... Encerrando o dia hoje, né? Já fechei tudo aqui. Só desligar a luz. E fechar o barraco aí, né? E... Tomar meu banho, né? Agora é o fim do dia. Terminei. Dei conta hoje, né? Da meta, né? Que era deixar pronto. Pena que ficou faltando óleo, pessoal. Senão eu tinha deixado com o óleo dentro. E pronto para entregar. Mas... Está faltando. Não adianta, né? Então tá aí o bichinho montado. Amanhã a gente bota o óleo aí. Mostra para vocês. Eu não consegui ver ainda lá. Olhar lá. Tá, pessoal? Porque eu fiquei trabalhando aqui atrás, né? Mas amanhã a roda vai mexer com isso aí. A gente vai saber o óleo. Aí a gente finaliza o vídeo aí. Dizendo a quantidade de óleo da caixa. Eu trouxe aqui. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti